Música Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda unidade de estudo da disciplina de temas contemporâneos em gestão pública 2. Dando continuidade na necessidade de modernização e no foco ao nosso cliente final, que é a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso cidadão, a gente vai estudar nessa unidade alguns materiais que vão proporcionar uma reflexão sobre a importância da gestão pública e da política pública estar aliada às demandas reais da sociedade. Como nós vimos na unidade anterior, a sociedade é o nosso cliente final e nós precisamos prestar um melhor serviço, serviço com melhor qualidade de acordo com as demandas que são apresentadas, sejam elas. Saúde, segurança, mobilidade urbana, entre outras necessidades que qualquer cidadão pode possuir. Para auxiliar a gestão pública, as lideranças podem trabalhar com outros agentes que são partes interessadas e que podem estar envolvidas para auxiliar nesse levantamento de demanda. Então nós temos, por exemplo, a sociedade civil, que é um tópico inclusive do nosso e-book, onde nós tratamos sobre grupos que trabalham com interesses específicos, interesses sociais, interesses ambientalistas e que podem ajudar a gestão pública a diagnosticar essas principais necessidades e trabalhar em conjunto na promoção de melhorias e de políticas públicas inovadoras. Um outro agente muito importante é a própria sociedade, que pode ter a sua atuação a partir do controle social e do controle por meio da transparência que os órgãos públicos são obrigados a fornecer para a comunidade. Como que o cidadão pode ter essa participação? Ele pode sim, a partir do controle social, fazer simples acompanhamento, então sempre estar consultando a partir do portal de transparência, as informações inerentes à gestão pública, acompanhando todos os projetos do início ao fim, desde o planejamento, execução, controle e avaliação, e muito mais que isso ele pode estar inserido também a partir de propostas e projetos, pois nada melhor do que ele para saber qual que é a principal necessidade da população. Nós, eu, você, como cidadão, como aluno, como servidor público, temos essa responsabilidade não só do acompanhamento, mas também da promoção, das sugestões de melhorias e ter essa participação efetiva na gestão pública. Uma outra estratégia de ter as demandas muito bem diagnosticadas e as políticas públicas muito bem direcionadas a essa demanda é a partir da estratégia de articulação intersetorial. Também um tópico que tratamos dentro dessa unidade e dentro do nosso e-book, que foi elaborado diretamente, especialmente para a nossa disciplina. A articulação intersetorial nada mais é que fazer a ligação entre todas as áreas e todos os setores da gestão pública de modo que a gente tenha uma visão sistêmica, uma visão geral de todas as necessidades e poder criar estratégias com mais qualidade para a população e para as demandas que são diagnosticadas. É comum pensarmos a gestão pública como subdivisões, desde hierarquia, pensando em setor municipal, estadual, federal ou quando pensamos também no nível horizontal, onde temos secretaria de educação, secretaria de finanças, secretaria de turismo, entre outras secretarias. Ou seja, nós acabamos aplicando uma visão setorial dessa organização e dessa estruturação pública. Quando a gestão pública trabalha com articulação intersetorial, ela busca, através das suas políticas públicas, amarrar e relacionar todos os setores, para que todos estejam alinhados e o mais adequado possível às necessidades e à demanda que a população levanta para que seja trabalhada. Nessa unidade, nós temos alguns vídeos adicionais, tarefas interativas, como também alguns arquivos que vão ajudar nessa contextualização do assunto e ajudar nessa reflexão também das políticas públicas aliadas às demandas da necessidade. Desejo ótimo estudo para vocês e abraços. Legenda Adriana Zanotto